E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais uma Ponte Pokémon E nessa Ponte Pokémon a batalha vai ser Entei vs Ikune, beleza? E eu não sei porque travou aqui o Minecraft Mas beleza, deixa eu esperar se travar Enfim, ó, deixa eu logo começar Pegando aqui os meus itens necessários, né? Que é nossas Master Ball Picareta, o Bloco e as comidas, né? Porque comida era um problemaço Aqui na Ponte Pokémon E recentemente eu adicionei a comida aqui Mas enfim, gente Eu tô muito, muito aliviado aqui hoje Calma aí, deixa eu... Nossa, que filho da mãe Mas enfim, ó, eu tô muito aliviado Pelo simples motivo de que O meu computador, mano Ele começou a ficar piscando a tela Do nada, fechou todos os negócios Que eu tava usando, né? Aí O Minecraft não tava abrindo mais depois disso É sério, esse problema Já aconteceu antes uma vez Aí sério, eu já desanimei muito, já Nossa, já pensei que ia ficar uma semana Sem poder jogar aqui e gravar pra vocês Porque Já aconteceu isso comigo, né? Um tempo atrás E eu fiquei uma semana Sem poder gravar e jogar aqui Né? Então Eu já desanimei pra caramba Mas Felizmente Acabou de Acontecer esse negócio E eu acabei de conseguir resolver Mano, eu achei que eu não ia conseguir resolver isso É... Assim, rápido, né? Mas Graças a Deus eu consegui resolver isso E eu tô conseguindo gravar aqui pra vocês Mano, é muita sorte que eu consegui Mas enfim E o problema Era simplesmente Limpar o computador Nossa, se esse fosse o problema Se eu soubesse Antes É... Essa é uma semana que eu fiquei sem jogar Minecraft Era pra eu ter jogado Porque Era um problema muito simples, né? De resolver Era só limpar o computador E eu não sabia Eu não fazia a mínima ideia De que O computador sujo Impedia de abrir o Minecraft Meu Deus do céu Mas enfim Deixa eu logo parar de falar de computador Que não liga, né? Por causa de limpeza E eu vou continuar abrindo as Lucky Blocks aqui E ir atrás de Pokémon, né? Porque Ninguém merece ficar falando de De computador que não liga, né? Tá, então vamos lá, gente, ó Vamos ver os Pokémons bons aqui Tem bastante Lucky Block ainda Então a gente não precisa ter nenhuma pressa E acabou de vir um bloquinho diário aqui, ó Os blocos de minério Eu tenho que pegar eles Porque É... Eu preciso, né? Pra... Pra comprar uns itens pra batalha E tem uns... Eu sei que tem uns blocos diários aqui Mas eu tenho quase certeza que não vou conseguir pegar Mas eu vou tentar, né, moleque? Ih, não vai dar mesmo Deixa eu ver, ó Deixa eu ver se consigo Ai, não deu Eu vou tentar buscar ele aqui no Void Mas não vai ter como Deu... Nossa, deu? Caramba Calma aí, calma aí Deixa eu tentar fazer um negócio Eu acho que eu vou tentar colocar um bloco aqui embaixo, mano Eu sei que vai ser meio difícil Mas eu vou tentar colocar um bloco bem aqui, ó Deixa eu ver Eu vou pegar esse bloco que eu tenho um monte, né? Tentar pôr um bloco bem aqui Ah, não deu Nossa, mano Tem que ser muito rápido Mas eu conseguia fazer isso antes Mas faz tempo que eu não... Que eu não preciso pegar minério assim Aí eu desacostumei, né? Mas enfim Deixa eu logo tentar de novo, né? Porque não é um negócio muito fácil, não Calma Beleza, consegui Agora eu vou ter que esperar morrer de novo Nossa Meu Deus do céu Tá Respawn Vamos voltar aqui Agora tá tranquilo, mano Ai, ai Eu vou conseguir pegar mais oito blocos de ar aqui, né? Se eu não me engano é oito Não lembro direito Vamos ver, ó Tá, tem esse aqui O que vamos? E o Entei e o Suikune Eu acho que você já sabe Mas eles fazem parte do trio Dos cães lindários Entendeu? Que o Tio dos Crescendários É composto pelo Entei Suikune E Raikou Hoje o Raikou Ele ficou de fora Mas se vocês quiserem Eu trago o Raikou Em próximas pontes de Pokémon Mas beleza Deixa eu subir aqui Já que eu tô com dez blocos de ar aqui E vamos continuar normalmente a nossa ponte Porque hoje eu tô feliz Hoje eu tô É... Muito aliviado, né? Como eu já falei Mas vamos lá, mano Olha Eu tenho onze blocos de ar Meu Deus do céu Será que eu vou conseguir mais minério aqui? Tomara, né? Porque quanto mais minério Mais doce raro eu tenho Então vamos lá, mano Falta bem pouquinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir loucão Magneton Ah, se fosse o Magnesone Eu capturava Mas vamos lá, ó Calma Run Deixa eu ver aqui, ó Certo Finalmente terminei de abrir as lookblocks Deixa eu sair daqui logo Calma Pronto É, exatamente Abri todas Então Deixa eu vir logo aqui na lookblocks 100% da sorte Que Ultimamente vocês falaram aí Que Essa série é muito chata Por isso que não tem muitos likes Nossa, velho Eu não gostei muito desse comentário não Mas enfim E o cara comentou isso Porque ele falou Que é muito fácil, né? Porque Tem as lookblocks 100% da sorte aqui Mas as lookblocks 100% É um bônus, gente Porque pensa só Eu quase não consegui Pokémon bom ali na ponte Na lookblocks normal E Eu tenho que derrotar um suicune, né, velho? Eu mereço um bônus aqui Então tá, né? Vamos abrir aqui Vamos ver o que vai vir, ó Acho que não vai vir nenhum lendário, velho Deixa eu pensar aqui, então O Sair Wing, tá? Então deixa eu capturar ele E pronto Um Lugia E também assim, gente, ó Os pokémons do treinador Eles Todos level 50, né? Mas vamos lá Vamos deixar isso de lado Deixa eu vir logo aqui Do outro lado, então Será que dá pra montar Em cima do Entei? Acho que dá, ó Eu devia ter feito isso antes, né? Pra vir chegar aqui mais rápido Mas não tem problema Vamos logo Subir aqui Mewtwo Boa, moleque Vamos lá Capturei O que vai vir agora? Nossa, o Moutons Deixa eu capturar logo Antes que ele bugue Porque se ele voasse pra lá Ia bugar a Master Ball Mas beleza Vamos lá Só falta mais três Ah, tá sacanagem com a minha cara, né, velho? Acho que é por isso que comentaram esse negócio aí Mas é brincadeira, gente Deixa eu logo Quebrar isso aqui Calma Nossa, que tempo pro filho da mãe Deixa eu vir logo aqui no Na arena, né? Porque eu preciso fazer Algumas coisas úteis Que, no caso Vamos logo selecionar os pokémons Que a gente vai usar pra batalha, né? Que a maioria são lendários Mano, deu muita sorte agora Mas vamos lá, ó Colocar os dois Mewtwo E o O Moutons, né? É o Moutons esse aqui Então tá, ó Ah, tem o Lugia também Caramba, já ia me esquecendo do Lugia Ah, só falta mais um pokémon Vou pôr o B-Sharp mesmo É, exatamente, ó Já tá feito, meu time Foi muito rápido isso aqui Deixa eu ver se falta algum Ah, vou deixar assim Mas vamos lá, ó Agora eu vou selecionar os ataques Dos pokémons Porque o ataque do Mewtwo Eu já selecionei Mas agora só falta Os pokémons que eu fui capturando Na ponte, né? Que o Mewtwo é meu pokémon principal E sempre o pokémon principal Eu seleciono o ataque Antes de começar o vídeo Entendeu, gente? Mas vamos lá É, e eu... Não, mano Sempre quando eu pego o Mewtwo Eu tenho que falar isso Que eu não coloco o Recover Porque o treinador Ele não usa o Recover, né? Então nada mais justo Do que eu não usar Igual ele Porque se eu usasse o Recover E ele não Óbvio que eu ia ganhar Do treinador, né? Ai, véi Eu acho que o cara comentou Isso da série Que é chata Porque ele pensa que Toda vez eu ganho Do treinador Mas não Porque se eu não me engano Foi na ponte de pokémon Que o pokémon principal Era os aptos Eu acho que eu perdi Pro treinador E eu perdi feio, hein, mano? Perdi muito feio Do treinador Mas vamos lá Deixa eu ver os ataques Aqui, ó Vamos vendo Vamos vendo, ó Tem o Outer Sphere E só falta mais um Deixa eu ver, ó Confusion Será que eu põe Confusion? Vai ser o Confusion mesmo, hein? Vamos lá 2.2 eu tenho no meu time Agora eu vou colocar os ataques Do Moltres Vamos que vamos, ó É... Hitwave Pode ser O que mais, mano? O que mais que tem aqui? Flaming Tower Deixa eu ver aqui, então Tá Eu acho que eu já consegui Mas deve ter algum ataque melhorzinho Será? Ah, não Acho que não Vou deixar assim mesmo, então O nosso Modus Agora é o Lug, ó Deixa eu ver Dragon Rush Pode ser O que mais? O que mais que temos aqui, ó Hydro Pump Vamos pôr Vou pôr no lugar desse Gust, né? Que aí deve ser melhor O que mais que temos? Ancient Power Será que eu põe, mano? Não Não vou pôr Ancient Power, não Agora é o B-Sharp, né? Meu único Pokémon que Não é lendário Meu Deus do céu Vamos ver, ó É... Furie Cutter Não sei se é bom Mas eu vou pôr esse Fenty Ataque aqui, ó Eu acho que Restou só ataque de Dark Bom assim Pro B-Sharp, né? Será? Eu não sei, hein, mano Deixa eu ver, ó Assurance É Vai ter que ser esse Assurance mesmo Então, beleza, mano Consegui selecionar todos os ataques Dos meus Pokémons aqui Caramba Tô bem feliz nessa ponte Pokémon Então Deixa eu logo recuperar aqui rapidão E começar essa batalha Que eu Que eu tanto quero, né? Entei versus Mewtwo Deixa eu selecionar aqui o meu B-Sharp, né? Que é o meu único Pokémon lendário Como eu já falei Na verdade, eu falei Entei versus Mewtwo, mano Como eu sou burro É Entei versus Ikune Nossa, véi Vacilei agora Mas enfim Vamos logo ver essa batalha aqui, ó É, agora é contra o Mamoswine, né? Deixa eu usar o ataque aqui do meu Do meu B-Sharp Assurance Será que é bom? Ah, boa Foi bom até Agora eu vou usar esse Fenty Ataque Boa Quase matei Pronto, matei, gente Agora o que? O Suicune É, é Entei versus Ikune Os Pokémons principais, ó É, eu tinha falado coisa errada lá Mas Mas beleza, né? O importante é que a batalha já começou Deixa eu usar o Erupt Aqui Nossa, véi Óbvio que o Suicune ia me matar, né? Porque o Suicune é um Pokémon tipo água E eu sou um Pokémon tipo fogo, né? O Entei é tipo fogo Mas Não tem problema, mano Vamos tentar usar o Nosso Lug aqui Agora vai ser meio tenso de vencer esse Pokémon desse treinador, né, véi? Porque Pelo amor de Deus Um lendário level 100 Ai, ai, mano Eu falhei nessa batalha de hoje Mas Não tem problema nenhum Não vou mais falhar, não Vamos lá, ó Ah, eu coloquei um Pokémon de fogo Como eu sou burro Não, deixa eu trocar pro Mewtwo aqui, ó Calma, Mewtwo, ó Usa um Aura Esfera aí Ai Nossa Psyche, será que funciona? Boa Nossa, quase O Bisharp não vai matar um Suicune, eu acho Certeza Sabia Mas agora eu mato, ó Vai, Mewtwo Nossa, boa, moleque Beleza, agora Ai, ai, mano Sobrou alguns Pokémons ainda do treinador Mas eu acho que consigo matar ele Sem problema Vamos ver Jotun E agora eu acho que é o último, né? Esse Vibrava Vamos lá Calma Parasect Eu falei um monte de coisa errada aqui nesse vídeo, mano Meu Deus do céu Falei que a batalha era Entre versus Mewtwo Mas na verdade era Entre versus Icune Mas não tem problema Vamos logo Acabar logo de vez com isso Calma aí Ai, vamos colocar o Motors aqui, ó Não sei porque esse Pokémon tá recuperando a vida Mas isso vai acabar agora Pronto, mano Consegui vencer da treinadora Eu falei que ela é treinador Mas é treinadora Como vocês estão vendo aí Eu só tô falando merda Mas é uma treinadora E eu nem tinha reparado Nossa, mano Eu tô retardado hoje Mas vamos logo Para de reclamar E eu vou selecionar só Nos nossos Pokémons principais E vejo uma vez por todas Qual que é melhor Eu não sei o que acontece comigo Mas eu sempre lembro Que eu tenho que comprar Depois que a batalha principal Já acaba, mano Nossa Dá uma raiva isso Deve ser porque Eu não tô acostumado muito com isso, né? Com Pokémon Merchant aqui Mas Vamos logo trocar esses Arnos, né? Porque Eu poderia ter Pegado um monte de Doce Raro aqui E eu vacilei Mas beleza Deixa eu pegar um Leftover aqui Pro Pro Entei E agora eu vou trocar tudo Pra Doce Raro E eu não tenho nem o que usar Esse Doce Raro Porque o meu Entei já tá level 100 Ai, meu Deus do céu Nossa, como eu sou burro pra caramba Mas vamos logo Recuperar o Life aqui, né? E eu acho que o Suikune vai ganhar Porque como eu já falei Ele é um Pokémon tipo água E o Entei é um tipo fogo, né? Eu tenho quase certeza Que o Entei Vai perder essa batalha Mas vamos sem problema aqui, ó Vou tentar usar um ataque de Psico aqui, ó Calma É, eu vou perder essa batalha Certeza, ó Eu arranco muito pouco do Suikune Sério? Ah, pensei que ele não ia arrancar Nenhum Life meu Mas agora eu vou morrer, ó Morri Não morri? Mas agora eu morro Certeza que eu morro Mas pelo menos, olha só Eu deixei com a vida bem vermelha O Suikune da treinadora E isso já é muito bom, né? Porque um Pokémon tipo fogo É bem difícil arrancar tanto Life De um Pokémon tipo água Mas é isso aí, gente Eu espero que eu não tenha feito Alguma coisa errada aí E vocês não me xinguem aí nos comentários Porque coisa errada Eu falei muito aqui, né? Mas não tem problema Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Porque é muito importante Pra eu saber que vocês estão gostando Não esquece de comentar também Algum Pokémon que vocês gostam Porque pode estar aparecendo Em próximo episódio dessa série, beleza? Mas é isso aí Muito obrigado por assistir até agora Valeu Falou!